É o último pare. Atenção! Foi dada a partida para o último pare do programa. Junta a cerca interna, originário, toma a ponta. Livrou pequena vantagem, vai ser atacada lá por fora pela macateia. A macateia tomou a ponta, livrou meio corpo, um corpo inteiro de vantagem, ganhou terreno lá por fora. A comedora Maria Astra vai tentando a segunda colocação. Assim os comedores vão entrando pela grande curva. E por dentro tem vantagem ainda. Cabeça e pescoço a macateia, acima se aproximando da reta final. Macateia tem cabeça e pescoço por vantagem. Maria Astra lá por fora corre em segundo. Em terceiro por dentro aparece megalomania, acima se aproximando da reta final. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final. Avança Maria Astra, vai tentando a primeira. Já estou emparelhada, brigando. E mais por fora, megalomania com seu joque muito quieto, tranquilo. Megalomania, agora sim. Ele trocou o chicote para a mão esquerda e faz correr. Porque megalomania tem meio corpo, um corpo inteiro de vantagem. Avançando cá por fora. Aloy Vera. Aloy Vera tomou a segunda. Investe por fora. Vai tentando e vai tomando a ponta. Aloy Vera. Vai livrando meio corpo, um corpo inteiro de vantagem. Megalomania corre em segundo. Vai ser atacada lá por dentro pela competidora. Que é o Vivian Leite. Na luta pela segunda colocação. Aproxima-se do vencedor. Cruza a faixa final. Primeiro Aloy Vera. Segunda colocação. Ainda lá por dentro. Megalomania. Depois cá por fora. MinDrops. MinDrops.